Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e agora com um cenário diferente quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto mais ou menos que eu postei algumas fotos assim do que eu estava aprontando e vocês viram mais ou menos o processo. Então vamos testar esse cenário, se fica legal fica, senão a gente volta para o antigo. E sem mais enrolar vamos começar o vídeo. O vídeo de hoje é sobre um seriado novo que está estreando na Netflix e é um seriado bem bacana. O nome do seriado se chama Loki Kim, a série aborda assuntos sobrenaturais, drama, terror. É uma série também norte-americana e ela veio dos quadrinhos, mas você pode ficar bem tranquilos, porque assim, se você não gosta muito de séries de terror, tem medo, pode ficar bem tranquilo porque a série pega assim bem leve, dá um sustinho aqui e ali, mas sabe, nada demais, nada de assustador assim, para quem tem muito medo assim. E quem adora com esses assustadores e tal, é mais uma série assim, tem uma pegada assim mais leve, mas é muito boa, vale a pena. Então eu vou deixar aqui para vocês as fotos dos quadrinhos. Então a série aborda uma jornada de uma família, uma mãe e três filhos, um mais novo e dois mais ou menos na mesma idade, que eles se mudam para a Kim House, uma mansão grande, isolada, um pouco sombria e eles resolvem se mudar depois do assassinato do pai das crianças, do marido, da mulher, e após isso a mulher resolve se mudar para essa mansão para se afastar assim da casa que aconteceu, né, a tragédia e com isso conseguir respostas, porque ela acha que a casa tem algum, o ambiente ali da mansão tem alguma ligação com esse talvez assassinato do marido dela. Então os filhos meio que não queriam ir para essa casa e tal, queriam continuar onde estavam, mas eles acabam indo e então eles acabam indo. E o que acontece? Um filho mais novo, um menininho, ele acaba descobrindo chaves, chaves mágicas, que tem espalhada pela casa e essas chaves, elas, quem utiliza as chaves, elas adquirem poderes, então cada chave tem um poder assim e assim que ele utiliza na maçaneta, tem algum poder que ele não sabe o que pode esperar, se é bom, se é ruim ele simplesmente quer utilizar. E essas chaves, uma parada interessante, é que essas chaves meio que procuram chamam por ele, que ele não entende que língua é essa, não entende absolutamente nada, só sente que tem que seguir então ele vai atrás, pega a chave e experimenta. Algumas não são tão boas assim, e outras é bem divertido por sinal e nisso agora eu não posso entregar muito, não vou entregar a série aqui para vocês, mas quem gostou, quem gosta desse estilo vale super a pena, aos poucos os outros irmãos também vão escutando esses chamados das chaves e resolvem deixar as chaves divididas entre os três, porque aparece uma pessoa, um ser, um monstro, não sei o que é que está muito interessado nessas chaves e eles sentem que precisam protegê-las. Então, se você já assistiu ficou interessado, deixa aqui seus comentários, se você é novo aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau